Bom dia, meus amor! Bom dia, gente! Olha, meus amor, eu tô com uma dica aqui que mandaram pra mim, pra me passar pra vocês aí e eu quero ver se dá certo que você vai cascar todos os seus alhos em 10 segundos você casca todos os alhos basta você desboiar da cabeça, tá? você tem que pegar, tem que tirar o alho da cabeça entendeu? assim, ó, vamos supor o alho tá agarrado aqui na cabeça aí você tem que desprender os dentes todos da cabeça vamos fazer o teste aqui agora? se der certo pra gente vai ser uma beleza ei, que barulho, que vento desculpa, gente, eu cheguei ali rapidinho pensando que a Dora tava pulando o muro olha só, eu vou deixar essas cascas aqui que vai ter utilidade pra mim dar uma dica pra vocês com a casca do alho também então eu vou deixar a casca de fora, essa palha aqui de fora que cobre os dentes aqui pro lado de fora, tá? então, ó, vamos desprender os dentes de alho da cabeça tá? eu desprendendo aqui os dentes de alho da cabeça eu vou fazer com esse tanto aqui eu vou fazer um tanto aqui pra ver se vai dar certo peraí, a gente vai precisar de um vidro com tanto tá? até fiz esse vidro bem bonito aqui, ó que vocês já viram aí e eu vou usar ele pra ver se vai dar certo agora uma coisa, gente eu não sei se tem que tirar a ponta porque no no vídeo que a moça mandou pra mim não precisa tirar a ponta você só tira os dentes daqui eu vou fazer um teste sem tirar as pontas eu acho que precisa tirar as pontas, tá? mas no vídeo não tá mandando tirar as pontas e eu vou botar menos alho e vou sacudir descascou alguns dentes, tá? eu vou até mostrar pra vocês mas vou tirar aqui pra vocês verem olha descascou um, dois, três, quatro quatro dentes de alho descascou quatro dentes de alho com essa sacudida que eu dei eu vou tirar a ponta porque eu achei que precisa tirar a ponta então a gente vai fazendo algumas coisas dos vídeos que vão mandando pra gente mas a gente também vai tirando a prova dos nove pra ver como que funciona o negócio porque às vezes você pega uma uma dica uma receita de algum jeito a ponta que eu tô falando, gente é a ponta de um lado e de outro do alho assim, ó tira uma ponta daqui e uma ponta do lado de cá e vou botar no vidro a gente tem que fazer esse teste a gente tem que fazer isso que é pra não passar também algumas coisas pra pessoa que não funciona é claro que se você tirar a sua ponta vai te ajudar muito mais já pensou você pegar um alho só tirar a ponta de um lado e do outro e você sacudir o alho já tá todo cascado? é muito mais rápido do que você tá cascando um monte de alho dando certo o título desse vídeo já vai sair que você realmente casca o seu alho em poucos minutos porque tirando a ponta eu acredito que dê certo tô tirando a ponta aqui dos alhos eu preciso fazer o tempero então vamos tirar e vamos testar porque muita coisa que a gente vê na internet muitas coisas às vezes não funciona dá um monte de visualização mas chega na hora de você fazer algumas coisas não funcionam então é bom tirar a prova do tirar a prova dos nove aqui a ponta fica sempre agarradinha com certeza eu imaginei eu acho que tem que tirar a pontinha porque se tirar a pontinha ele vai cascar mais rápido e é muito mais rápido você pegar uma cabeça de alho e só tirar a pontinha e sacudir e seu alho tá cascado do que você ter que tá pegando o alho e cascando todinho você tira a pontinha vamos ver se assim vai dar certo eu acredito que vai dar mais certo ainda vou cascar esse aqui esse ponto que eu botei aqui ó tirei a ponta e vou sacudir vamos ver se o resultado é melhor pra gente passar pra vocês uma coisa com mais eficiência mais eficaz parece que o resultado é o outro olha pelo que eu tô vendo aqui que eu sacudi eu tô olhando aqui ó só tô vendo um dente peraí só tô vendo uma ou dois ó só 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 tente mais um pouquinho tô vendo os três dentinhos que tá com casca o resto já tá tudo sem casca olha aí dentro olha isso pronto agora nós vamos abrir vamos agora jogar aqui aí eu voltei eu quero ver junto com vocês se isso realmente dá certo ou se não dá certo não adianta ficar ó ó ó ó tô vendo aqui um tirou a casca quase toda ficou só um pedacinho de nada um pedacinho de nada olha aqui ó tá vendo um só um só o resto dos alhos tá todo cascado parece cara aí deixa eu ver aqui direitinho catar pra ver se não tem mais nenhum com casca porque se tiver mais algum com casca aí não adianta né meus amores casca aqui solta casca aqui solta mas adianta gente olha aqui cascou todos os alhos olha aqui a casca dos alhos secos as cascas secas e todos os alhos aqui cascados tá vendo aqui ó casca solta aqui ó tá vendo o que vocês acharam o que vocês acharam disso aí o que vocês acharam eu amei agora eu não sou boba nem nada eu vou separar esses alhos aqui vou separar porque eles estão cascados e vou e já que tá fácil assim aqui tem uns dentinhos menos que eu separei aqui vou tirar a pontinha também né vou botar pra cá e vou já executar todos os meus alhos porque aí eu vou fazer o tempero eu já tava pensando gente gente do céu eu tenho que cascar aqui ó casca seco eu tenho que cascar os alhos eu tenho que fazer o tempero porque eu já falei com vocês que eu compro mais ou menos meio quilo de alho às vezes eu compro 300 gramas aí eu faço o tempero porque o tempero rende muito mais do que você você ficar socando dentinho de alho todo dia você gasta muito mais então o bom é você pegar comprar já meio quilo de alho fazer o tempero colocar nos potes pra você usando ele rende muito mais se eu comprar meio quilo de alho e fazer o tempero dá pro mês inteiro agora se eu ficar cascando na mão vai muito alho embora quando você ver o alho já acabou aqui ó tô tirando da cabeça aqui porque no final tem sempre os dentinhos pequenininhos né vou usar tudo aqui vou fazer meu tempero de uma vez já que tá fácil tá tão fácil tá tão fácil aqui que eu gostei tanto que eu vou fazer isso muito melhor que dica que eu dei pra vocês aí de cascar o alho no micro-onda que acaba amornando o alho um bocadinho né não é bom aqui tinha um dente aqui estragado o dente estragado ó tô vendo o macete aqui como eu enchi demais de um vidro eu tiro aqui ó eu faço assim ó vou tirando que tá cascado aqui ó separo pro canto de cá separo pro canto de cá e bato os outros porque ficou muito alho num vidro só eu tô tirando os cascados olha aqui tirando o cascado e botando pra lá tá vendo ó fiz assim foi assim gente que maravilha que maravilha pra gente que é dona de casa que tem pouco tempo corre daqui corre de lá e vocês aí que tem seus filhos tem seus filhos vai vai pra escola bota arruma um pro serviço arruma outro pra escola muito mais fácil tem uns aqui que já tá até pela metade cascada mas eu bati só um bocadinho esse aqui agora eu bato por mais espaço embora gente eu comprei um alho eu comprei um alho porque as cascas dele também não são aquelas cascas grudentas grudentas não sabe tem uns alho tem uns alho roxinho pequenininho que eles são grudentos eu não sei eu não fiz o teste com aquele tipo de alho não tá eu fiz o teste mesmo com esse alho aqui e esse alho aqui não é de uma casca dura não tava em promoção eu comprei desse alho aqui ó só ficou aí mesmo assim ó só ficou esse ó porque essa ponta aqui ó ó essa pontinha aqui eu não cortei direito olha ali uma vez que ela tá presa aqui ó se ela tá presa aqui é difícil né enfim porque ela fica grudada ela fica selada ali ó tá vendo aqui ó é mais difícil ela fica grudada aqui por isso que é necessário tirar a ponta de um lado e do outro tá bom agora eu vou guardar essa casca essa casca aqui depois eu já vou dar dica pra vocês o que você tem que fazer com a casca do alho pronto já tô aqui com o meu alho cascado pra mim fazer meu tempero viu meus amor quem gostou dessa dica aí eu gostei aqui demorou mais o vídeo por quê porque tem que mostrar se funciona como que funciona se não funciona tá bom pronto meus amor aqui ó já vou botar já coloquei o alho o óleo tá esse óleo que não é nem óleo de soja esse óleo aqui é o óleo de canola que eu tenho ali de canola por isso que eu botei eu boto sempre de soja mesmo mas como eu tenho de canola eu botei inclusive eu comprei o óleo hum eu fiz um esses dias meus amor eu fui no mercado comprei não comprei o óleo eu comprei porque eu quis mesmo o óleo de canola que eu falei com vocês aí fui no mercado esse dia não fingiei comprei errado o óleo de girassol passou no meio das compras que eu nem vi esse óleo me amaraça passou no meio das compras óleo de girassol tô bem fazendo comida com óleo de girassol tô pensando que tô fazendo comida com óleo de soja mas tá bom tá bom tá bom pra saúde aqui eu boto sal aqui eu boto um pouco de sal tá não boto muito não mas boto sempre um pouco de sal nesse tempero e bato com óleo e pronto eu não bato mais ele já fica moído mas não não fica demais da conta vou ter um pouco de sal eu só gosto mesmo do alho puro com óleo com óleo um pouquinho de sal que é pra fazer arroz pra fazer determinadas coisas se eu quiser tempero a mais na comida aí eu coloco eu não gosto de botar assim um monte de de coisa aí ó o pote que eu guardo o tempero eu já deixo na geladeira tá quando eu for quando eu vou é fazer meu temperinho ele já tá lá na geladeira ele fica sempre com cheirinho de alho mesmo você lavando botando água quente e a gente sabe por aqui até a medida o quanto de tempo que dá eu boto sempre aqui até o pote certo com o meu tempero muito mais prático quando você faz assim você vê o alho foi um foi um mais muita facilidade pra cascar tá e eu já aproveitei assim já fiz meu tempero de uma vez voltava ali ah meu pai eu tenho que cascar o alho eu tenho que fazer o tempero e é horrível na hora que você tá com pressa tem que fazer as coisas e você tem que tá cascando o dente de alho tá socando o dente de alho na hora é horrível aí o tempero pronto assim é outra coisa te dá uma fica prática sua vida fica prática na cozinha pronto e economiza também porque quando eu bato o tempero assim eu economizo muito mais esse alho aqui dá um tempo bom quando eu eu soco assim um dente por dente às vezes pra fazer um feijão pra fazer um arroz aí ele já ele já acaba rápido eu acho que ele acaba muito rápido então é uma maneira também de você economizar não tá jogando dinheiro não tá jogando dinheiro pela janela pronto meu tempero tá pronto aqui isso é porque eu comprei 300 gramas de alho mais ou menos eu não cheguei a comprar meio quilo tá porque meio quilo dá esse e dá um outro pote menor ainda mas como eu já usei também uns dentes pra fazer comida esses dias e aí é como se eu tivesse comprado como se eu tivesse dado um tanto a mais do que isso aqui de tempero viu meus amores gostaram desse vídeo que eu fiz aí pra vocês vai ter mais que eu vou tá sempre botando coisa aí receitinha mais em conta pra vocês e um monte de dica aí que eu vou tá dando beijo pra vocês até o próximo vídeo meus amores ó beijo beijo